O nome do meu apiário, apiário Rio Mel, no município aqui de Rio Brilhante mesmo. Então, na realidade, já fazem 25 anos que eu tô no ramo da apicultura, né? E como engenheiro agrônomo, isso facilitou o meu trabalho, né? Fiz um estudo sobre as abelhas, a polinização, e aí comecei a me apaixonar pela coisa, né? Eu acho que o Sebrae, não só pra mim, você entendeu? Mas se você quer ter uma visão de futuro, você tem que se integrar, você tem que fazer essa participação. E foi o que ele colocou na minha vida, né? A partir do momento que eu comecei a trilhar nos passos, né? Desse empreendimento, dessa necessidade de eu ter uma coisa com qualidade, você tem que estar dentro disso daí, né? E a gente agradece o apoio que a administração local tem dado, isso é fantástico, fundamental. E a gente fica feliz pela participação, pelo convite, né? E eu espero que muito mais vezes a Associação de Apicultores de Rio Brilhante possa estar participando, né? E levando a Associação de Rio Brilhante num patamar mais grande, maior. Sonho, o sonho em ser maior. E levando a Associação de Rio Brilhante.